Minha terra desce na distante De tristeza aqui hoje chove Em meu peito uma dor incessante É lembrança de quem eu adoro Um alguém que na vida quis tanto É a causa do meu sofrimento Já não posso conter o meu pranto A saudade pra mim é um tormento Com meus pais só converso por carta Eu regresso lá estou esperando Minha mãe sentia minha falta Porque que ela passa chorando Minha mãe eu peço perdão Por não ter ido ver a senhora Você sabe qual foi a razão O motivo por que vim embora Com alguém que era minha esperança Esqueceu o juramento que fez Esse amor que nasceu na infância Passagem em meu peito guardei Hoje ela com outro é casada Esse é o meu maior desgosto Tenho a alma triste e amargurada Só em sonho eu vejo teu rosto Senti muito deixar os parentes E a terra que eu sempre quis Mas a ela desejo somente Que em sua vida ela seja feliz Se é culpada um dia ela paga Mas por lá nunca mais me verá Só eu peço ao meu pai que traga Minha mãe para mim abraçar Minha mãe para mim 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 Obrigado.